E dentro dessa perspectiva, como eu, até à data de hoje, eu, treinador principal, ainda não fui despedido, foi só isso que disse, ainda não tinha de ser despedido até à data de hoje, e procuro continuar e dar o meu trabalho. Ainda na última conferência de imprensa foi muito claro, disse que estou num grande clube, com grandes jogadores, que não oferece todas as condições para nós triunfarmos, mas tenho pena que vocês aqui, ou alguma imprensa, porque não posso meter tudo no mesmo saco, há uns que são sérios e verdadeiros e passam a mensagem correta de tudo aquilo que eu digo, e eu aqui, contra o Flamengo, na Copa, disse que era responsável por aquilo que eu dizia, não por aquilo que os outros escreviam, e portanto, eu sei que para nós termos cliques na minha página, no meu blog, na minha programa de televisão, tenho que ser sensionalista, tenho que ser dramático, mas veio tudo no contexto dessa pergunta, se eu estava chateado com as críticas, ou se eu tinha algo contra o futebol brasileiro, eu disse, não, porque foi aqui, sou o melhor treinador hoje, mas sou a mesma pessoa, sou mais valorizado hoje, mas sou a mesma pessoa, e portanto, vou continuar a fazer o nosso trabalho, porque ainda ontem estava a ver um grande jogo, e vi um dos melhores treinadores no mundo a ficar em segundo lugar e a beijar a medalha, porque sabe perfeitamente o trabalho que custa a chegar às finais, portanto, nós vamos continuar a fazer o nosso trabalho, agora, eu me digo, a imprensa é muito sensionalista, é preciso contextualizar onde é que foi dito, e mais do que essa pergunta, onde eu fiquei extremamente aborrecido, foi porque é que não passaram, porque é que as pessoas não passaram os meus últimos 30 segundos da minha conferência de imprensa, após ter perdido o Paulista contra o São Paulo. só pode ser de má fé, só pode ser de má fé, ou, não sei, não sou eu que controlo o bem de fora, o que vos posso dizer é que eu procuro falar com os meus jogadores de tudo o que vem de fora, tudo o que vem de fora tem que nos tornar mais fortes, tudo o que vem de fora, ideologias, críticas, tem que nos tornar mais fortes.